De Loki falando que gostava de dia oi Dia oi? Dia oi o que seu demente? Nunca falei isso não Nunca falei isso não, vai Nunca falei que eu gosto de dia oi, seus galas seca Tá doente? Tem o cú, Kaji Tá louco mano, que gravação? Mostra a gravação, cadê? Olha lá, olha que demente velho, tu acha que um cara desse que nem apertar um botão sabe o que tá falando velho? O cara pegou pra agarrar velho O cara lembrou desse maluco velho Ai meu deus Cadê o Shones velho? Chama o Shones pra jogar com a gente Com o Mazarra Django velho Com o Mazarra Django Com o Mazarra Django só ficar dando a dele Na moral velho, chama o Shones pra jogar com a gente velho O Reklau é o irmão gêmeo perdido do Kaji mano Eu tive uma ideia mano, eu vou Vou ficar gankando o jogo todo Passar o jogo vou botar um full move speed aqui Vou colocar um pigu Bota Jarvan, bota Jarvan, bota Jarvan descendo Bota Jarvan, Jarvan descendo, vai 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 Eu não tô achando Jarvan aqui mano, cadê tá aquele? Ih, não deu tempo de clicar Eu não quero ficar numa lane farmando parada Não vai fazer trash AD velho Cara, eu quero ganhar velho Tô falando, confia na minha estratégia Ó, vai ser o seguinte, deixa eu explicar a estratégia aqui Deixa eu até mutar o teste pro vídeo Pra os caras do vídeo não saber a estratégia Deixa eu mutar aqui cara Ó, a estratégia é a seguinte Eu vou com o pigu, ajudar ele na jungle pra gente limpar mais rápido Daí nível 2 a gente já sai pra gankar no mid, beleza? Quem é o mid é o VH, o VH já estuna Não, não, não Ninguém ganha com esse mid Ninguém ganha com esse mid aqui O mid tá ótimo A gente vai campar além dos caras Vai, vai, não vai deixar ele farmar Não vai deixar ele fazer nada Eles vão ficar com vontade de quitar, tá ligado? Que vontade de quitar, velho Que cara já tá tão utilizada, velho Que já viu que vai ganhar o jogo, velho Que tem nem a The Carry aqui, velho Eu lembro, eu lembro do dia que Eu não sei quem tava top em Serenlock ou KG Eu sei que Mamon pegou aia e ficou Você é quem aqui na Bahia? Quem é você na Bahia? Quem te conhece aqui? Eu sou famoso Eu sou famoso Ah, foi Foi com o que, velho Eu não lembro, mas os caras começaram a discutir no jogo Os caras começaram a discutir no jogo Os caras, o VEN 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 É o Shones É o Shones? É Shones? É o Shones? É o Shones aí, velho Hahahaha FLIP Ha Bora, bora Vai , agora, já dá o slow Vai, vai Kajie Kajie, aperte o Sal Kajie Aí ó Aí, ó Étatsania aí mano Aí ó A gente está é estratégia é ser melol Bora top lá Vem top, vem top Por lá Vem pelo rio Pô, pode ir já. Já foi. É, acertou, velho. Mas já é burro, logo. Calma, velho. Calma, tem ignácio, cara. Olha, olha, olha. Se liga. Se liga aí, ó. Ó, droga. Matei ele. Morreu, pego burro do caralho, velho. Só pra ter saído antes, mano. Falou perna, pô. Vé, ó, vem aqui. Tá na me, velho. Pronto, agora tá bom. Agora tá bom, tá bom não, tá bom não. Agora ficou massa. Quem é, José Roberto? É Zigg. Zigg da Falenda. Aí, ó. Gastou flash pra isso? O cara gastou flash pra isso, velho. Mas eu acredito que esse jogo tá dando certo. O jogo que a gente joga pra ganhar, a gente perde. O jogo que a gente joga trolando, a gente ganha. Quem é isso? Está listado, está listado, mano. Vai, caixinha. Linda. Uh, papai, você viu lá? Quase que pega, velho. É sério que isso aqui tá dando certo, velho? É claro que tá dando certo, velho. Isso aqui é CB-Law, filho. Ele fez gol nele. Fez gol nele. Mata. Boa, GG, GG. Boa, agora só. Vai, vai, vai. Mata ele. Cadê o só? Ah, bro, eu não sei nem como acompanhar ele. Ô, ele é muito... Vai, vai, vai. Só sai, só sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Ele é horrível, é horrível. Ele tem que ir. Ele tá c... Sai, sai. Ih, ele errou. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 o demente. É nóis, é nóis. Compra, compra a pedra. Pé, dá a vergonha. Eu não acredito. Não importa o que aconteceu. Rolou quieto. Ai, caralho, eu tô falando, velho. Eu não paro de jogar LOW, velho. Chega. Olha lá, olha lá. Sai, sai, sai. Sai, melhor sair. Tô vendo, tô vendo. Calma, tem uma porrada de negra aqui, velho. Calma. Vem, 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 vem. Quase pega, velho. Tô indo, tô indo. Tô lado. Mata Venni, mata Venni. GG. O Deu Ace. Caramba, velho. The deadly arrombado. The deadly arrombado. O Dead darle é mestre tacando agora. É o que, rapaz? Ah, rapaz. Ele subiu o carregado. Ele subiu o carregado. Logo dropou. Como é? Eles fizeram a dongue, gente. Bora levar. E o mid, 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 mid. Lá, o mid, lá. Vem, vem, vem. Desce, desce Vai sair viu Kaji Leva ai, leva ai Leva ai que eu vou salvar o Kaji mano Sai da minha... Ah não velho Mãe, mãe sai Não vou baixar a voz não Vem, vem Vem tá bom Tá bom Tá bom Deu certo, GG mano Ele subiu de carona O WhatsApp do cara aqui nos Estados Unidos É número pra caralho Deu ruim Deu ruim Ah mano Morri pra Venn Acertei o Q Acertei o Q é épico na Venn Vocês não mataram ela Pô filha da puta Para de subir a porra do poder índice na tua cabeça Só faz blue porra Rapaz, rapaz Você não xingue rapaz Olha o coração Ocearente o cabecinho Hahahaha 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 Faz uma pouca vida mano Fora Eu fui na casa de Astrogin... Fiquei... É o quê? Opa, 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 oi, 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 oi! Vem! Ô Pigou, você é Cearense, Pernambucano, que diabos você é? Ô Pigou, essa verdade é que as mulheres daí tem um cu quadrado devido a cabeça? Meu deus, ele te salvou ainda. Sai logo, sai logo, sai logo velho. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. O Ada, o Ada, velho, tá sem margem não, o dragão é deles, viu? Dragão é deles, dragão é deles. Para de falar merda velho, dragão é deles, sai. O Pigou, você ainda joga diabo no 3, Pigou? Você lembra do bárbaro? Parece que a cabeça do bárbaro parece com a sua de cearense. Meu deus, eu não caí no chão velho. Meu namorado é uma otário, ele lava minhas calcinhas, se ele ficar cheio de marra, bota ele para coisir. A gente tá jogando CBLOL, velho, não se descebeu ainda não. Que foi isso? Que foi isso? Ele vai querer lutar, não, Devy. Ele vai querer lutar. Tô parecendo a Pain, a Pain jogando hoje no Coreia. Leve Nibidou. Olha o garoto do Farma calado. Garoto. Ah, eu vou levar. Farma calado. Não vai levar não. Olha! Vem! Oh, meu deus! Vou te salvar, vem! Vem, vou te salvar, vou te salvar! Ah, droga, aí não, né velho, aí não. DEMENTE DIMA. Vem, vocês estão pulando a arma na porra! Olha o que ele fala. Ei, se você for dar um presente ao Picu, dê um boneco de dedo na cabeça de do Duplo. O que? É o que? Vocês estão pulando em Alpicula, velho. Porra, amigo, que saudade de alugar você, fila da puta. Melhor que alugar você só alugar dentro. O que? Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Fica aí que eu vou voltar. Vai rolar luta, vai rolar luta, vai rolar luta. Eu já volto. Rapaz, como é que pode? É pra Cacau perder sua vida. Não dá, não dá. Eu falei que ia rolar luta, mano. Caji, velho. Você vai deixar o inibidor cair, velho. Aí a gente perdeu o barão e tudo agora. Perdemos o jogo. Você perdeu faz de mim, você quis ficar. Mano, eu falei fica, mano. Por que que tu saiu, velho? Ah, desde briga, é apenas um joguinho de 5 contra 5. Calma. 300 e ping, velho. Vai, Pelo. Vai. Chorou. Chacau também pega Scar, né, velho? Pega a porra pra carregar. Eu tô assistindo o jogo agora aqui que eu não sou. Ah, velho, vai tomar no cu, mano. 300 de ping, cara. Pô, a ping começou bem, velho. Demais, começou bem demais. Filho. Mas tá bem, não adianta nada, né? Ah, mas foi tipo, foi, mano. Eu prefiro começar mal e ganhar um jogo. Vai, vai. Vai, tira, velho. Tira, velho. Eu vou morrer. Nossa, velho. O jungle não era Kaji? Boa, boa. Sai daí, mano. Olha que Kaji... Ah, velho. Não, era deadly fate. É o quê? Meu Deus, velho. O Shogat matou todo mundo, cara. O cara usou flash, velho. Eu não entendi que essa... Caralho, mano. A gente levou a torre, mas tomamos o Ace, velho. Como é que esse Shogat matou todo mundo, velho? Bora matar ele agora. Pô, velho. O cara tá tirando um tefe, tá fazendo aqui... O jogo tá dando, tá flexando e tirando tefe retardado. Pigu, velho. Ah, vai tomar no cu. Peguei o Yasas, hein? Pigu, 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 não baixe o nível, filho. Não baixe o nível, filho. Não baixe o nível, pô. Não, esse cara do... Não baixe o nível. Se você baixar o nível, tua cabeça não deixa, filho. É o quê? Meu Deus do céu. Putada. A galera vai quebrar a merda da porra da Sejuani, velho. Tem a merda do Kaji. É a que tá na frente, velho. Matar o momento que tá na frente, droga. Esse Cearese é chato pra caralho. A mina tava novo. Vamos ver com a Cearese pra caralho. Nossa! O chogate top. O chogate no top ali. Vem todo mundo pegar o chogate, cara. O Kaji. O que foi? Sabe o que é que foi? Que afundou o Titanic? O ACBR na cabeça de pigo. Que merda, cara. Pega a lanterna, pigo. Meu Deus, velho. Pega a lanterna, pigo. Meu Deus, velho. Pega a lanterna, pigo. Meu Deus, velho. Pega a lanterna, pigo. Para de se matar, velho. Para de se matar, velho. Para de se matar, velho. O pigo e o Kaji não podem se matar, velho. Não, tá bom. Ele tá dando. O pigo tá dando muito dano. O problema é que ele vai pra cima, achando que ele é tanque, velho. Fica atrás. Tu é mago, velho. Pigo. O cara tá louco. Pigo, bota a cabeça. É uma frente que você lutou, matando. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pequenos idiotas. Para, pô. É barão, velho. Bora, bora, bora. Tá com o barão com a cabeça, velho. É. Ó. Eu rolo, viu? Vai, porra. Vai, Loki. Vai o quê, mano? Porque os dois kills para a daeração tá chegando, velho. Vai, vai. Mas a jogo, pigo em alguém? Vai. Vai até colocar na hora e você joga, pigo. Arrombadinho, arrombadinho. 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 Oxi. Ah, beleza. Eu tomei todos os CC do mundo ali. Agora eu tô lembrando desse Loki. Só que era ele que fazia me passar raio, passar raiva. Deu arrombado isso. Tua bunda, Ju. Por isso que eu não vou pra esses encontros de retardado, velho. Se eu for, eu vou xingar todo mundo. Vem cá, rapaz. Poxa, é da criança dia de segunda-feira, né, velho? Caralho. Que boa, que foi feriado, né? Tia terceira. GG. GG. Meu filho, não. Olha a briga. Olha a briga, vocês. Vocês são amantes. É, não deu certo a estratégia do CBLOL, não deu muito certo, não. Certo até deu, só que depois a gente cagou na... É, cagou, cagou, cagou. Cagou no pau, cagou no pau. Pigu, vou lhe dar a solução. Só jogue de amumu, que é do tamanho da sua cabeça. Cogou no pau. Cagou no pau. Cagou no pau. Cagou no pau.